E aí Bladers, beleza? Hoje no Combo Lab teremos Imperial Achilles 00 Cross Hold Dash contra Lord Spriggan 00 Wall Eternal. Eu gostaria que vocês deixassem as opiniões e comentários de vocês a respeito do desempenho desses combos nos comentários, beleza? Então vamos lá, serão 10 rounds. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Girando para a direita agora. Vamos lá. 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 Nos 5 primeiros rounds estava girando para a esquerda, tentando absorver energia, mas o Wall acabou atrapalhando várias vezes. E também a partir do round 6, girando para a direita, ele acabou tendo muitos recuos e o Wall também atrapalhou bastante. Só o último round que ele teve um pouquinho de sorte, mandando o oponente para fora. Mas e aí? Mas e aí? Quero saber as suas opiniões a respeito das performances desses dois combos. Comenta aí embaixo que eu estou ansioso para saber. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho